Todo filme que o Batman aparece sempre desperta a curiosidade de saber qual será o carro do homem morcego, que já passou por algumas modificações ao longo dos anos. Neste ano, o Batman aparece como um dos principais personagens do filme Liga da Justiça, e nós vamos falar sobre algumas curiosidades do carro do homem por trás da máscara. No filme que estreia este ano, o Bruce Wayne usa uma versão aprimorada do AMG Vision Gran Turismo. O nome soa familiar, né? É porque esse modelo foi feito pela Mercedes para o game Gran Turismo 6, e o primeiro a fazer parte do programa Vision GT. Esse carro chegou a ser apresentado como conceito em alguns eventos ao redor do mundo, e como todo carro conceito, ele também tinha algumas limitações. O AMG Vision GT foi feito apenas para ser exposto, por isso seu interior ainda não havia sido criado. Para o filme, a Mercedes-Benz precisou desenvolver um interior. A marca da estrela de três pontas fez algumas alterações no modelo conceitual usado por Wayne. O ator Ben Affleck tem 1,93 de altura, e por isso a montadora precisou aumentar o tamanho do carro para acomodar o intérprete do Batman. Assim como acontece nos carros da Fórmula 1 que precisam ser modificados dependendo do tamanho do piloto. Mas ainda tem algumas outras curiosidades sobre esse supercarro. No jogo Gran Turismo 6, a descrição do carro dizia que ele era movido por um motor V8 de 585 cavalos de potência. Mas na vida real, ele era movido por um motor elétrico e não possuía interior, nem volante, nem pedais, e era controlado por um controle remoto. A Mercedes não divulgou informações sobre o motor instalado no carro usado na superprodução. O AMG Vision Gran Turismo continuará sendo um modelo conceitual e não chegará às ruas. Pelo menos não na vida real, só na ficção. Você poderá admirar essa máquina no filme Liga da Justiça que estreia no dia 17 de novembro nos cinemas de todo o Brasil.